E a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou hoje uma nova projeção para a safra de grãos 2011-2012. De acordo com a previsão, haverá queda na colheita. Foi a seca prolongada no sul do país, a principal responsável pela queda na estimativa da safra de grãos deste ano. Esta foi a justificativa apontada pela Companhia Nacional de Abastecimento em levantamento divulgado nesta quinta-feira. A Conab prevê 157 milhões de toneladas de grãos em 2012, uma redução de 3,5% em relação à colheita do ano passado e de 0,88% em relação à estimativa anterior. As culturas mais afetadas pela estiagem na região sul foram o arroz, com redução de 258 mil hectares da área plantada em relação à safra do ano passado. E o feijão, que teve redução de 150 mil hectares. A soja deve ter uma diminuição de 8,1% na área plantada, principalmente em Mato Grosso, o maior produtor nacional. A agricultura e a pecuária somadas respondem por 26% do conjunto de riquezas produzidas no país, o PIB. Isso equivale a 650 bilhões de dólares. No mês passado, o governo anunciou uma série de ações para ajudar os agricultores atingidos pela estiagem. As medidas incluem a renegociação e o adiamento no pagamento das dívidas dos agricultores, concessão de seguro agrícola, financiamento de cooperativas e implantação de um centro de monitoramento do clima para alerta de futuras estiagens. Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso